Eu estava trabalhando, depois de 15 dias de tratamento para lesão na panturrilha, estiramento, está treinando agora, está à disposição do treinador para a próxima partida. Mas vamos ver o que o Joel está pensando em montagem de equipe para que a gente consiga ir com os melhores jogadores para poder vencer o jogo. Não sei, não conversei com o Joel a respeito, mas independente da posição que o Joel colocou para jogar, tentar fazer melhor para ajudar a equipe a vencer.